Oi, obrigada, gente! Ai, que empolgação! Gente, ai, obrigada mesmo, de coração, gente. Adoro vocês, meninas, estão todas lindas. Gente, é assim, sabe? Eu fui convidada, sabe, gente, pra fazer show nas mais badaladas casas, sabe? De shows de Paris, Nova York, Milão, também todos os dias. Levar informações sobre prevenção de doenças. Esse é o tema e o foco da Companhia de Teatro Alerquim. Vocês já estão há muito... é Alerquim mesmo? Arlequim, na verdade. E eu estou aqui com a Morgana. Morgana, há quanto tempo vocês já estão... Ou vou falar com a Morgana ou vou falar com o... Pode falar comigo, sim, querido. E há quanto tempo vocês estão já com esse processo, com a Companhia de Teatro? Então, a Companhia de Teatro já está há 20 anos de trabalho, mas nós estamos com a peça há um ano, acho que, só de trabalho. E a Morgana já existe há muito tempo, né? Ela já vem trazendo públicos há muito tempo e todo mundo gosta e se diverte muito com ela. Tia! É bala de hortelã. Ah, tá. Tia, você sabia que não pode beber? Por quê? Que a bebida faz mal, tia? É! É, tia! A bebida da câncer, você sabia disso? Não! Não é bom cigarro? Não! A bebida da câncer na nariz, no esômodo, no estômago, pode até te dar uma cirrose, tia, sabia disso? Olha, graxa, vamos engraxar o sapato, a gente está na promoção, não é graxa, gente, olha, gente, olha, eu podia estar por aí matando, podia estar por aí roubando, metendo a mão no bolso de qualquer um, mas não, eu estou aí honestamente engraxando o sapato, né? Né? Para ganhar dinheiro. É porque eu não consigo dinheiro, tem que esquecer da fome, né, tia? Engraxar, tia, essa é uma dura realidade da questão do cheirador de cola. Exatamente, hoje em dia as pessoas, né, pela falta, na verdade não é tanto falta do emprego, mas eu acho a falta do estudo que leva a pessoa a não conseguir emprego, eles acabam entrando nessa vida, né, de tirar cola para esquecer da fome, que é a principal desculpa que eles dão, né? E a questão também principal que é focando a dependência das drogas. Sim, exatamente, a gente também trabalha com essa área, né, englobando toda a área de saúde, né, a gente fala sobre drogas, alcoolismo, sexualidade e tudo mais. E o telefone de contato de vocês? Bom, o telefone de contato é 9996-6663. Falaram com o Smurf, que é o nosso, com o Pedro, na verdade, mais conhecido como Smurf, que é o nosso produtor. Você sabia que podia estar até me prostituindo, tia? Não, é verdade. Já imaginou, né? Não, quero mais. Que horror, né, tia? Uixi. Acho que essa fome está me fazendo mal, sabe? Eu acho que sim. Eu vou cheirar mais uma colinha e vou dormir, né, para eu desespero dela. Ah, mas eu posso falar alguma coisa assim que você comeu. É meu arroz, tá? Um sanduíche! Ah, meu filho, sanduíche! Então, a importância de vocês estarem tão cientes e passarem isso para as pessoas, e principalmente no colégio onde vocês fazem, a importância de conscientizar já adolescentes, né? Que é isso que acontece. Tá? Porque eles não conversam com os pais em casa, e vocês acabam passando isso da importância do diálogo. Então, em nome de todos, a gente agradece vocês terem disponibilizado esse tempo para a gente, que foi tão importante, e vocês estão de parabéns, porque assim, ó, foi maravilhoso. Agradeço em nome de toda a nossa equipe. Esse trabalho que nós tivemos aqui fazendo na Fundação, com a peça teatral que teve na unidade, foi um trabalho de conscientização quanto à prevenção em doenças sexualmente transmissíveis. Então, foca tanto aos pacientes, aos funcionários da Fundação ProRim, quanto é importante eles receberem informação e praticá-la.